Eu, na verdade, já vim a pensar em me aposentar desde o ano passado. Eu tive uma lesão muito grave, tive uma lombardia, não conseguia andar, não conseguia, nem sequer conseguia dormir bem, e foi muito duro. Também aconteceram muitos problemas também a nível pessoal e a nível profissional também, e a partir daí comecei a pensar, não? E se valia a pena tanto sacrifício, visto que não tinha muitos benefícios, e comecei a falar com a minha família, primeiramente, e comecei a meter na minha cabeça que o melhor era fazer os Jogos Olímpicos e ficar por aqui, me aposentar depois disso. Ainda não falei com a minha mãe, ainda não cheguei a casa, ainda não falei com a minha esposa, vou falar com eles também quando cheguei a casa, e depois vou tentar ter uma reunião com as entidades deportivas, também com o Benfica, e ver o que acontece, ainda não tenho certeza, mas o que está na minha cabeça agora é ficar por aqui. Esperemos ver o que acontece nos próximos dias. Acho que nós atletas das modalidades fora do futebol não temos grande apoio. Se nota que no nosso país temos uma falta de cultura esportiva. Hoje em dia há muita malta fora que não acompanha os esportos, não acompanha quando temos competições de liga de diamante, por exemplo, não acompanha os mundiais, há outras pessoas também que não têm muito conhecimento daquilo que eu faço. Já tenho encontrado mensagens e pessoas na rua que erram e se enganam da minha prova, me chamam de salto de cumprimento e eu faço triplo salto. Isso me referi a tudo, nós precisamos de apoio. Eu tenho, graças a Deus, o apoio da Câmara de Setúbal, o sítio onde treino, mas infelizmente lá não tenho todas as condições para treinar. Também tenho um fisioterapeuta que me acompanha, mas é da seleção, que também tem o seu trabalho e não consegue estar comigo o tempo inteiro. E é basicamente isso que eu estou a dizer, ter um fisioterapeuta que esteja comigo o tempo inteiro e melhores condições também de treino, e é mais ou menos por aí.